O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico deflagrou a operação 42, a 42ª operação para cumprir 29 mandatos de busca e de prisão em Teresina, Autos, União e em São Paulo. É, pelo menos 16 criminosos, é bandido demais né pai? Já bem isso aí pai, dos tempos pra cá aumentou a população de criminosos, de bandido né? Vou tomar de conta do mundo, essa desgraça, 16 criminosos foram presos no combate ao tráfico de drogas sintéticas e não sintéticas. É droga aí ó, roubando, ô porrada doida. Essas portas velhas não prestam não, essas portas bem aí ó, qualquer porradinha, essa porta bem aí não precisava esse negócio aí não. Eu com uma pesada só eu arrancava ela, em três pedaços, é, essa porta é ruim mesmo, é, em qualquer porradinha lá em pena. Acaba meter o olho aí ó, não precisava não, aí o pessoal entrando na casa, é muita coragem né? Vai entrar na casa dessa daí, tu é doido, se eu entrar de supremo, esse delegado tem coragem, esse delegado, esse dele é danado esse Samuelzinho aí. Ele é danado esse delegado aí ó, ele vai mesmo pra cima viu? Porque você não sabe, você não sabe, ele tava de toaia né? Tava de toaia, é, tava de toaia aí ó, balgemado, deu tempo de botar, comadre também, essa comadre aí também, tá envolvida é? Comadre, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí, olha o jeito dela ali ó, tá vendo? Aí são 16 aí que foram pegos, é a polícia dando cumprimento a esse mandado de prisão, vão torar brita viu? Rapaz, é polícia muito aí ó, quando o pau trinca, eita rapaz, olha eu vou dizer uma cor pra vocês, a Secretaria de Segurança, ela tem uma história grande sabe? Mas eu tenho certeza que muita coisa vai ser assim, é antes do Chico Lucas e depois do Chico Lucas viu? Que esse acaba, Tony Black, muita gente trabalhando, muita gente boa né? Trabalhando nessa Secretaria de Segurança, mas Chico Lucas aí ele tá botando mesmo pra moer, é pra triturar, é pra lascar, tem que ser assim mesmo. E uma coisa que eu tenho notado, sabe o que que é? Que nessa gestão do Chico Lucas, a polícia tá tendo mais autonomia, né? Junto com o que a justiça expede, pra fazer o trabalho que eles estão fazendo. Bora ver a matéria, a matéria dele é de quem é hein? É não é? O francês Tony de Lebliquet, que ajudou a construir a Torre Eiffel, está aqui com essa matéria pra você. Ele é francês todo né? E olha que francês não gosta de tomar banho né? Eita, vai lá Tony Black, ou revoar Messier. A nossa equipe chega no DENARC, e mais uma operação é realizada por esta especializada. E quem tem detalhes, e quem vai falar com a nossa equipe, é claro, o coordenador geral, este homem que se encontra aqui, exatamente no bando da Polícia Civil do Estado do Piauí, Samuel Silveira. Nós estamos na operação de número... 42, Tony. Quantas pessoas presas até o presente momento, delegado? Até o presente instante, 16 presos, são 29 mandados que têm que serem cumpridos. A nossa missão é essa, mandados em toda a capital, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Sudeste. O principal líder dessa associação já foi preso na cidade de Altos. Temos também mandado de prisão a ser cumprido na cidade de União, e um outro no estado de São Paulo. Parte dessa investigação se refere à questão da droga sintética. O restante dessa investigação é pertinente a essas drogas mais comuns, um crack, maconha, cocaína. Nós tivemos prisões em Altos, a capital da Manga. Exato, inclusive esse indivíduo preso lá, que seria um empresário do ramo de veículos, também que praticava a geotagem, ele seria o líder dessa associação criminosa. Tivemos apreensão de armas? Uma arma de fogo confirmada até agora. Entre os presos, nós tivemos a participação de mulheres que, todas as vezes, uma mulher cai. Caíram quantas? Exatamente. Se eu não estiver enganado, até o presente momento, três mulheres, e de fato, têm sido bem presentes nessas operações, ou se visualizar em flagrante, mulheres realizando o tráfico, ou em decorrência da investigação, mulheres serem presas por força de mandar de prisão. Então, é algo crescente, e aí sim se pode falar numa progressão da presença de mulheres sendo alvos de operações policiais. E essa droga chamada sintética, no olhar clínico do senhor, tem aumentado, tem diminuído? Como é que está o combate a ela? Dá para se afirmar que se tem aumentado ou diminuído, até porque esse olhar mais apurado, ele é recente. De fato, nós temos tentado inserir no radar de investigação aqui do DENAR, que é essa questão da droga sintética. Essa é a segunda operação que tem relação com a questão das drogas sintéticas. Essa droga que é muito consumida no período da noite, normalmente vendida por profissionais da vida noturna, e geralmente consumida pela juventude em momentos de festa. A próxima missão o senhor já está planejando? A próxima missão é aumentar a porta aqui, que eu vi que você teve dificuldade de entrar. Está certo, então tem o delegado Samuel Silveira, ele falando, portanto, desta operação, mais uma operação na capital do estado do Piaí, na capital da Manga, e aí vários presos, uma arma recuperada, e agora a missão, é como ele disse, já está pensando. Com imagens de Marlon Lima, o bebê Tony Black, para a TV Antena 10.